Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos resolver um exercício de vibrações mecânicas para um sistema criticamente amortecido. O exercício que nós temos aqui é, sabendo que o sistema abaixo não oscila, determine o valor do coeficiente de amortecimento viscoso B. Seria esse cara aqui. Se o sistema não oscila, nós temos um amortecimento crítico. Também é falado que no instante T igual a zero, o bloco é deslocado do repouso até a posição de 20 milímetros para determinar a equação do movimento do bloco e construir um diagrama real imaginário para o sistema. Como nós temos que determinar este cara e o sistema não oscila, nós já partimos da ideia de ser um sistema criticamente amortecido. Se é um sistema criticamente amortecido, nós precisamos montar a equação diferencial e a partir da equação diferencial obter uma equação auxiliar para a resolução utilizando a equação de segundo grau. Então, na equação diferencial de um sistema, um grau de liberdade com amortecimento, nós vamos ter MX dois pontos mais BX ponto mais KX igual a zero. Substituindo os valores que nós temos aí, 30X dois pontos mais um BX mais 35.000 vezes X igual a zero. Vou montar uma equação auxiliar com isso daqui, como 30S quadrado mais BS mais 35.000 igual a zero. Essa vai ser a nossa equação auxiliar que vai ajudar a resolver este caso. Então, num sistema criticamente amortecido, o discriminante da resolução dessa equação de segundo grau vai ser igual a zero. Então, eu posso escrever que B ao quadrado menos 4AC é igual a zero. O B é o que eu quero determinar. 4 vezes o valor da massa, que é 30. O valor da mola ali do elemento C é de 35.000. Então, B ao quadrado vai ser igual a 4.200.000. O valor de B, extraindo a raiz disso daí, vai ser de 2.049.39 Ns por metro. Agora, nós podemos, com este elemento aqui, calcular a frequência natural. Então, lembrando que a frequência natural é igual a raiz de K sobre M. Então, ωN vai ser 35.000 dividido por 30, extraindo a raiz quadrada aqui, nós vamos chegar em uma frequência de 34,1565 radianos por segundo. Isso, trabalhando desta forma. Se nós fôssemos resolver as raízes para isso daqui, nós ficaríamos como S1,2 menos B, mais ou menos a raiz do discriminante, sobre 2 vezes A. Ocorre que esse discriminante vale zero. Então, eu posso falar que as raízes vão ser iguais a menos B sobre 2A. Substituindo aí o valor de B, então nós vamos ter 2.049.39 negativo, dividido por 2 vezes o valor de A, que é o valor da massa. Nós vamos encontrar aqui uma raiz de menos 34,1565. Observe que os valores aqui, eles são iguais em módulo, porém com detalhe. Aqui, nós estamos analisando a resposta da raiz em função do diagrama real imaginário. Então, nossa frequência natural, ela é de 34,1565. Fator de amortecimento igual a 1, nós vamos ter a raiz aqui, menos o valor do fator de amortecimento vezes ωN. Então, se eu tiver menos 1 vezes 34,1565, vai ser exatamente o valor que nós temos aqui. Então, no diagrama real imaginário, você consegue identificar exatamente a posição. E todo o sistema que é criticamente amortecido, ele possui uma raiz, apenas uma raiz, no eixo real. E ele não tem nenhuma componente no eixo imaginário. Então, isso daí é um conceito importante para você poder resolver os exercícios relacionados à parte de vibrações. Agora, com relação ao outro item, ele diz o seguinte, que no instante T igual a zero, a posição inicial do bloco é de 20 milímetros. Então, no caso, vai ser 0,02 metros. E ele partiu do repouso. Então, se ele parte do repouso, essa parcela vale zero. Como eu quero descobrir a equação do movimento do bloco, eu já vou colocar a condição. Para esse caso, eu teria um X igual a um C1E de ST mais um C2TE de ST. Resolvendo nas condições de contorno, nós já podemos partir direto para a resposta. O que vai ser o quê? A resposta para um sistema criticamente amortecido vai ser um X, que multiplica um X0, uma posição inicial, mais uma velocidade inicial, mais o fator de amortecimento, vezes o X0, vezes a frequência natural, vezes T, um E de menos ômega NT. Então, aqui ficou faltando um colchete. Menos ômega NT. Essa aqui já é a resposta onde você só substitui os valores colocados nas condições de contorno. Então, no caso, o X vai ser igual ao valor de X0, que seria 0,02. Ele está partindo do repouso. Então, se ele parte do repouso, essa parcela aqui vale zero. 1, que multiplica o valor de X0, que seria 0,02, vezes a frequência de 34,1565. Tudo isso multiplicando o T e dentro aqui multiplicando o E de menos 34,1565T. Fazendo essa multiplicação, nós vamos chegar em 0,02 mais 0,68313, que multiplica T, um E de menos 34,1565T. Então, aqui nós temos a equação da posição em função do tempo para esse bloco, que é um sistema criticamente amortecido, onde nós não precisamos fazer a definição, fazer a análise da resposta para poder encontrar qual seria a condição. A resposta da posição já foi dada através dessa equação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de fazer sua inscrição no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo.